Olá, bom dia a você que não tem tempo na sua vida, não tem tempo para a sua família, para o lazer que você deveria ter um tempo. Eu vou ler para você sobre o que um dos maiores reis do mundo, já existente até hoje, ele escreveu. Está em livros de Eclesiastes no capítulo 9 e também no versículo 9. Veja só, acompanhe comigo. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Todos nós sabemos que iremos morrer um dia. Meu querido, por mais famoso que seja um homem nesse mundo, por mais inteligente que seja um homem nesse mundo, por maior que ele seja, por mais rico que ele seja, quando ele morre, com pouco tempo ele é esquecido. Na sepultura não há mais lembranças do que ele fez, não há mais lembrança de quem ele era, não há indústria para que ele possa desenvolver a sua inteligência, não há mais livros para que ele possa ler para adquirir conhecimento, não há mais nada para ser feito na sepultura. É por isso que a Bíblia diz que goze a vida com a mulher que tu amas. E às vezes, meu querido, nós perdemos o nosso tempo com tantas coisas supérfluas e não valorizamos as pessoas que estão do nosso lado. E não damos tempos à família, à esposa, aos filhos que estão ao seu lado. Às vezes você goza a vida com tantas outras coisas supérfluas, com coisas que não vai te trazer conhecimentos de nada. Você perde o seu tempo, as suas horas de vida com coisas que não vai te trazer conhecimento, não vai te trazer riquezas, tanto psicológica quanto espiritual, riquezas financeiras, riquezas emocionais. E você perde o seu tempo, você perde as suas horas de vida. Mas o rei, ele escreveu orientando cada um de nós a gozar, a viver a nossa vida, a aproveitar o melhor da nossa vida com a mulher da nossa juventude, com os filhos que nós temos, com a família que nós temos. Então, meu querido, aproveita a sua vida com o melhor que você tem, que é a sua família. Aproveita a sua vida com o melhor que você tem, que são os seus amigos. Porque um dia você vai morrer. Um dia nós vamos para um lugar onde nada disso vai existir. Onde nada disso é exercitado. Então, meu querido, aproveita hoje. O dia de você dizer para a sua família que você os ama é hoje. O dia de você dizer para os seus amigos que eles são os melhores amigos que você tem é hoje. Hoje é esse dia. Talvez você está indo em direção agora àquilo que não vai te trazer futuro, não vai te trazer conhecimento, não vai te trazer proveito algum. Talvez você está indo nesse momento a se drogar, a fazer coisas que vai te trazer atraso de vida. Não invista nisso. Invista na sua família. Invista naquilo que vai estar contigo até o último minuto da sua vida. Isto sim, você deve investir. Nas pessoas que estarão ao seu lado no momento em que você mais precisar de alguém. No momento em que você precisar de alguém para segurar a tua mão quando você for partir para a sepultura. É essas pessoas que você deve valorizar. É essas pessoas que você deve escolher para passar a maior parte da sua vida com elas. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.